Dicas para fazer foto do eclipse usando somente o teu celular Primeiro de tudo é importante você saber que não é recomendado você ficar olhando direto para o sol Porque isso pode prejudicar a tua visão com o passar do tempo E também não é recomendado apontar teu celular, tua câmera direto para o sol também Porque pode danificar o sensor e com o passar do tempo gerar pontos pretos nas tuas fotos O que você deve fazer então? Vai numa loja na tua cidade que vende vidro para soldador, aquelas máscaras de soldador Número 14 ou mais do que isso Não adianta usar óculos de sol, negativo de filme, chapa de raio-x Coloca esse vidro na frente da câmera do teu celular Talvez você vai precisar ajustar a exposição Alguns celulares é para cima e para baixo, outros é para um lado e para o outro E você vai perceber que a foto vai ficar verde Aí você pode corrigir isso na edição depois Lembrando que cada lugar do Brasil vai ver o eclipse um pouco diferente Um dos melhores lugares para ver vai ser no estado da Paraíba E vai acontecer durante a tarde entre 2h30 e as 4h30, 5h da tarde Bem no meio da tarde ali E o pico máximo desse eclipse vai durar em mais ou menos uns 3 minutos Já salve esse vídeo para não esquecer Compartilha no teu stories E comenta aqui nesse vídeo Da onde e qual lugar do Brasil você vai ver o eclipse anular no dia 14 de outubro E aí